Marcos, bom dia pra você. Esse estupro, essa violência, aconteceu há muito tempo? Qual a relação desse homem com essa criança? Eu, Lóris, boa tarde pra você, boa tarde pra todos que nos acompanham aqui pelo Balanço Geral. Esse homem de 35 anos, ele foi preso ontem pela polícia e, a princípio, inicialmente, ele estaria abusando de uma menina de 9 anos, do grupo familiar dele. Depois, durante a prisão, a polícia acabou descobrindo que ele poderia estar abusando de outras pessoas também. Uma adolescente, por exemplo, de 14 anos, de quem ele poderia estar abusando desde os 12. Quem vai dar mais detalhes pra gente sobre esse caso é o delegado Wesley Silva. Doutor, boa tarde pro senhor, muito obrigado pela entrevista. Conta pra gente, a polícia chegou até esse homem, né, depois que a criança de 9 anos denunciou pra família? Boa tarde, boa tarde, Lóris. Exatamente. A priori, nós recebemos a informação de que uma menina de apenas 9 anos de idade teria sido vítima de violência sexual. Essa informação nos chegou aqui na sexta-feira à tarde. A partir de então, começamos a adotar medidas investigativas visando analisar quem era esse indivíduo, analisar o convívio social dele, os antecedentes criminais, e pudemos perceber que ele era um homem de elevado potencial de risco às vítimas, tanto do inquérito quanto às outras pessoas da sociedade, porque ele adotava em seu modo desoperante, tanto em face das crianças quanto das mulheres, muita periculosidade, muita violência física. Então, representamos pela prisão preventiva dele, sendo a prisão cumprida na data de ontem. Essa criança de 9 anos, do mesmo grupo familiar que ele, ele já abusava dela há muito tempo? As informações que nós recebemos é de que ele praticava esses abusos desde os 3 anos de idade dessa criança. Então, analisando essa situação e também pelo fato dele possivelmente ter praticado violências físicas em face dessas outras mulheres do mesmo grupo familiar, inclusive dizendo que iria raspar a cabeça de algumas das mulheres em que ele se relacionava, além disso, dizendo que iria cortar pedaços dos corpos, coisas práticas bem cruéis. Então, diante dessa periculosidade, ele foi preso na data de ontem, e no decorrer do mandado de prisão preventiva, verificamos também a prática do crime de tráfico de drogas, e uma outra menor dentro da residência, de apenas 14 anos de idade, e, segundo ela, estava se relacionando com ele há dois anos, o que também denota uma nova prática do crime de estupro de vulnerável. A polícia não descarta a possibilidade de aparecerem e surgirem outras vítimas? Nós não descartamos, tanto é que nós expusemos as imagens dele, justamente para que outras vítimas sintam-se motivadas a vir na delegacia, tanto na DEAN, quanto na DPCA, ou delegacias distritais, as mais próximas, realmente para expor os crimes que esse homem, em tese, cometeu em face delas, porque, repito, ele é dotado de alta periculosidade, realmente tanto em face de crianças vulneráveis por natureza, quanto com as mulheres do relacionamento dele. E, segundo as informações, ele se relaciona com uma gama dessas mulheres, e, possivelmente, novas vítimas podem aparecer. Até mesmo, então, as ex-namoradas, elas relataram que ele era uma pessoa agressiva, né? Relataram. Inclusive, as informações que elas deram demonstravam o modo desoperante em que ele utilizava, sendo que as mesmas práticas criminosas, inclusive adotadas com uma faca, ele fez em face de duas vítimas. A mesma forma, no sentido de passar a faca no pescoço delas, bater na lateral da faca, no pescoço, no rosto, e gerando a elas demasiado temor, porque ele dizia a todo tempo que iria realmente cessar e retirar a vida das mesmas, e isso fazia com que ele demonstrava um temor a essas mulheres. Por falar em faca, aqui tem uma, né, que ele utilizava para poder fazer essas ameaças. Exatamente. No momento em que nós verificamos e pegamos essa faca na residência, uma das vítimas já ficou extremamente com temor e dizendo que as práticas criminosas que ele fazia com elas, utilizando essa faca. Doutor, é muito triste a gente trazer esse tipo de caso, ainda mais no Dia Internacional das Mulheres, né? Como que faz agora com essas vítimas, principalmente as crianças? Qual que é o tratado agora com elas? Pois é, o Estado, ele possui diversos mecanismos, realmente, para tratar, auxiliar e ajudar essas mulheres das mais variadas formas. Então, ele cria diversos cenários para propiciar e resguardar a segurança física, psicológica e moral das mulheres. Nós repetimos que sempre que os fatos são levados aqui à delegacia, nós apuramos os tipos penais e também remetemos para a seara psicológica, para os CAIS, no caso de menores, ao Conselho Tutelar, aos convênios para a proteção das mulheres vítimas de violência doméstica. Realmente, para buscar propiciar a segurança de todos e, principalmente, das mulheres nesse dia tão especial. O importante, então, é denunciar, né? Denunciar. A Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, ela está de portas abertas. Nós sempre reiteramos a necessidade das pessoas ligarem para cá, denunciarem, denunciarem de modo informal, porque essas denúncias, elas dão resultado, como é este caso. Realmente, conseguimos tirar o indivíduo de demasiada periculosidade do seio social, que realmente causava crimes e esse prejuízo, não apenas às crianças e adolescentes, mas também às mulheres, no seu relacionamento. Então, nós sempre reiteramos essa necessidade. Perfeito. Lóris, tem uma pergunta? Eu queria saber se esse homem, ele vivia no mesmo ambiente que essas meninas, que essas vítimas dele, morava na mesma casa, como é que era? E a família, né? A família não denunciava porque era ameaçada, ou a família, a princípio, não tinha conhecimento desses abusos? Perfeito, perfeito. O Lóris está perguntando no estúdio se ele morava na mesma casa que essas vítimas. O Lóris, ele não vai falar o grau de parentesco, até porque o rosto dele foi exposto, né? E para as pessoas não identificarem as vítimas, mas ele chegava a morar na mesma residência que essas vítimas? Exatamente. No período em que os abusos eram cometidos, ele realmente estava no mesmo local de residência e convívio. Realmente, mas como o interesse é essa proteção máxima da criança e do adolescente, e visando não a identificar, o grau de parentesco não será revelado, justamente para conseguirmos evitar e minorar todos os reflexos desses abusos sexuais que foram cometidos em face dessa infante. A família ficou sabendo agora, ou já sabia antes e era ameaçada? No momento que a família ficou sabendo por uma revelação espontânea da menor, imediatamente vieram até essa especializada, nessa última sexta-feira, e a partir de então, conseguimos fazer todo esse trabalho investigativo e lograr o êxito na prisão deste indivíduo. Portanto, Loares, esse homem de 35 anos, que abusava dessa criança de 9 anos, suspeito da polícia desde os 3 anos de idade, ele então foi preso e agora está à disposição da justiça, viu? É, trazer essa... O programa no Dia Internacional da Mulher com essa notícia de deixar a gente, assim, realmente chocado, mas ao mesmo tempo feliz com o trabalho da polícia, porque, na verdade, o trabalho que a polícia fez agora foi salvar essas meninas, provavelmente até da morte, né? Porque se esse homem pudesse atacar, se ele tivesse a oportunidade, caso soubesse que as meninas iriam denunciar, ele poderia até fazer um mal ainda maior para elas que a violência. Obrigado, Marcos. Parabéns à polícia. Vamos continuar acompanhando esse caso. De repente, você conhece vítima, foi vítima, pode procurar a polícia, né? Para você aumentar o número de denúncias em relação a esse caso.